Na noite de sexta-feira, um grave acidente acabou tirando a vida de um homem de 41 anos de idade identificado como Joemir Alves da Silva, morador do bairro Rota do Sol. Joemir trafegava aqui pela rua La Paz, no bairro Jardim América e colidiu com a traseira de um caminhão que estava estacionado aqui na rua La Paz. Ele usava um capacete que estava sem viseira e acabou sofrendo vários ferimentos, principalmente na região do rosto. Testemunhas que passavam aqui pelo local encontraram o Joemir caído e ligaram para o corpo de bombeiros. Só que quando os militares chegaram ao local, o Joemir já não apresentava mais sinais vitais. Os bombeiros tentaram reanimá-lo a caminho do hospital, mas infelizmente Joemir acabou indo a óbito. Provavelmente ele ou perdeu o controle, ou por causa da forte chuva que estava tendo no momento, veio a colidia atrás dessa carreta lá. Chegamos no local mesmo, já estava sem sinais vitais. Iniciamos os procedimentos ali no local e deslocamos até o hospital regional. Devido a ele estar usando aqueles capacetes abertos, teve bastante, aparentemente bastante fraturas na face, vários cortes contusos no braço, no pescoço, também teve alguns cortes. Então a região mais afetada, porém, foi a face mesmo. Joemir, que trabalhava como profissional liberal aqui em Sorriso, será sepultado na tarde dessa segunda-feira no cemitério municipal aqui de Sorriso. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Balanço Geral.